Você sabe, como ninguém, o valor das suas dores e conquistas. Então, por que bancar uma proteção que não cobre as suas necessidades? Eu não banco. Vem para a XP e use a nossa inteligência para encontrar os seguros e planos de previdência certos para proteger você e o seu futuro, seja qual for a sua escolha de vida. Vem proteger o que é único. Vem para a XP. Abra sua conta. Oi, pessoal. Eu sou Jamila Iniero e começa agora mais um episódio do Tá Seguro, o podcast do InfoMoney que te ajuda a entender o mundo dos seguros. No programa de hoje, nós vamos abordar como o mercado segurador tem respondido ao surto de dengue que assola o país neste início de 2024. Vamos mostrar quais são os direitos do usuário de plano de saúde no diagnóstico e no tratamento da doença. Considerando os seguros de pessoas, vamos explicar quais coberturas podem gerar indenizações às vítimas da dengue e como elas funcionam. Também vamos falar quais são as assistências disponíveis hoje no mercado que podem contribuir com a prevenção da doença. Fica comigo que depois da vinheta tem o papo completo. Bom, para conversar comigo hoje sobre esse assunto, temos quatro convidados aqui na nossa mesa, né? Três estão aqui na mesa, na verdade. Uma está aqui no nosso telão. Vou apresentar para vocês antes da gente iniciar a conversa. Bom, aqui na minha frente eu tenho o Denis Rosini, que é diretor de produtos da Seguradora Prudential. Muito bem-vindo, Denis, ao nosso programa. Obrigado, Jamila. É um prazer estar aqui com vocês. Do lado dele temos a Nicole Soares, que é advogada especializada em Direito da Saúde. Oi, Nicole. Seja muito bem-vinda também ao programa. Eu que agradeço e obrigada pela oportunidade. E na frente da Nicole temos o Bernardo Ribeiro, que é cofundador da Insurtech Asus. Oi, Bernardo. Tudo bom? Muito bem-vindo você também. Obrigado pelo convite e tudo certinho. Aí, aqui no nosso telão, à minha direita, temos a Joyce Suman, que é Red de Produtos da Tempo Assistência. Oi, Joyce. Tudo bem com você? Obrigada pela presença virtual. Olá, gente. Eu que agradeço a oportunidade. Tudo ótimo por aqui também. Maravilha. Bom, antes da gente começar, de fato, a conversa, né? De eu abrir a pergunta para vocês, eu queria trazer alguns dados, né? Até o momento, né? Da gravação desse programa, até agora, o Brasil já registra 1,9 milhão de casos prováveis de dengue, ou seja, quase 2 milhões, né? E já foram confirmadas 630 mortes, segundo o Ministério da Saúde. O Ministério também informa que já foram publicados 350 decretos municipais e 11 decretos estaduais de emergência por causa da dengue. Então, pessoal, tendo esse cenário, né, aqui que é realmente espantoso, né? Como que vocês diriam que o mercado segurador, né, e todos os lados desse mercado, ele tem respondido ao surto recente de dengue, né? Vou fazer essa pergunta para todo mundo, aí depois a gente vai detalhando, entrando no detalhe. Quem quer começar? Eu posso começar. Vamos lá. Bom, a Prodeixo recentemente divulgou para o mercado, né, que na iminência de um decreto de epidemia, né, a seguradora não vai acionar a cláusula de exclusão que existem nos contratos de seguro com relação à epidemia, né? Então, eu acho que é uma resposta para a sociedade para tranquilizar os nossos segurados que mesmo num caso de epidemia, que alguns estados estão na iminência desse decreto, nós vamos honrar as nossas coberturas, né, e trazer essa tranquilidade para a população. Vamos lá, Nicole. A dúvida que tem se tornado reiterada é justamente com relação à cobertura, né? Diante do aumento dos casos, se os planos vão cobrir os exames, internações, como que é o procedimento, é muito interessante isso, porque como a gente teve um recente episódio com a COVID, né, com o coronavírus, em que a sistemática de testagem foi um pouco diferente, com relação à dengue, o questionamento vem muito, como eu faço o exame, se o exame é obrigatório, e é uma sistemática diferente, porque os exames são diferentes. Esse paciente, ele precisa, esse beneficiário, ele precisa passar por uma triagem, esse exame, ele precisa ser indicado, não é simplesmente chegar e pedir uma testagem, o que também acaba sendo confuso para esse beneficiário e paciente, porque ele entende que a partir do momento que ele tem uma contratação, ele quer fazer uso daquela possibilidade de diagnóstico. Então, essas dúvidas com relação à cobertura, o que pode ser utilizado, se isso muda, o que é diferente, tornou-se, assim, um tema quase que diário, de manhã, de tarde e de noite, porque as pessoas acabam utilizando como referência o que a gente passou na pandemia da COVID. Então, do ponto de vista, qual é o anseio, qual é a grande questão que esbarra muito diante do que o judiciário, eventualmente, precisa se posicionar, até o momento, é muito relacionado a isso. Isso em plano de saúde, né? Tanto o plano de saúde, mas as dúvidas do tipo, como eu, que não tenho plano de saúde, ou que utilizo alguma outra sistemática de assistência à saúde, posso ter acesso às possibilidades de diagnóstico. No caso, SUS, o próprio reembolso por meio de seguradoras, ou alguns outros produtos relacionados à assistência de saúde que já existem no mercado. Então, as pessoas acabam ficando em dúvida de como elas podem ter acesso a isso. Entendi. Você, Bernardo, o que você, como você avalia? A dengue, ela sempre aparece aqui no Brasil. O país tropical é uma doença que está sempre ali, todo ano ela vai e volta, vai e volta. Esse ano ela veio muito mais forte. Mas sabendo disso, quando a gente foi negociar os nossos produtos lá atrás, antes mesmo ali da gente lançar oficialmente para o mercado, a gente lançou a nossa cobertura de renda por incapacidade temporária, já cobrindo doenças transmitidas por vetores. Por exemplo, dengue, malária, chikugunha, zika. Os vetores seriam esses mosquitinhos. Esses mosquitinhos. Então, a gente não exclui esse risco da nossa renda de incapacidade temporária, porém, como o Denis comentou, existe o risco excluído de epidemias e pandemias. E também seguindo na linha da Prudential e de outras companhias também, a nossa seguradora parceira, resseguradora parceira, Suisse, a gente também foi nessa linha de excluir, de aprovar todos os pagamentos relacionados à dengue mesmo com essa iminência de epidemia. E você, Joyce, o que você conta para a gente? Gente, acho que assim, do ponto de vista de produto e olhando para o mercado de assistência 24 horas, a gente realmente tem uma preocupação com relação a esse cenário e a gente tem uma visão muito mais, uma atuação muito mais preventiva. Então, por exemplo, aqui como uma das principais empresas provedoras de assistência 24 horas para seguradoras, a gente percebeu dentro dos nossos produtos aqui, como, por exemplo, desinsetização, né, que está dentro da dedetização, e produtos como a limpeza de caixa d'água, que a gente sabe que também é um ponto bastante importante na casa do cliente e que são grandes responsáveis ali pela contaminação, a gente percebeu um aumento na solicitação desses serviços. Então, um aumento de aproximadamente 16% em desinsetização e 8% em limpeza de caixa d'água, comparando esse primeiro trimestre de 2024 com o último trimestre de 2023. E aí, atrelado a isso, né, a essa necessidade, a gente aqui com chapéu de produtos e muito preocupado, né, com dar o suporte, entender a necessidade e a dor do cliente, a gente criou um produto chamado Lar Protegido, onde dentro desse produto eu tenho um combo de serviços preventivos. Eu tenho a desinsetização da casa do cliente, eu tenho a limpeza de caixa d'água, eu tenho a limpeza de calhas, e eu tenho a inspeção na casa do cliente, para garantir que não vai ter lá vazinhos de planta com água parada, e a gente faz toda uma orientação para o cliente, buscando ali trazer, né, realmente uma conscientização para as pessoas, e a gente tentar de alguma maneira ser ali agentes de transformação, ajudar aqui todo esse movimento que a gente tem percebido, desde o mercado da saúde, né, nesse ponto que a Nicole falou, até olhando para o ponto de seguradoras e de provedores de serviços e assistências no Brasil. É, eu acho que aqui a gente pegou vários pontos, né, desde a prevenção até a questão de indenização, quando a pessoa já teve algum diagnóstico, né, e isso eu queria deixar assim bem claro para quem está acompanhando a gente, quais são as coberturas hoje, então, que cobrem casos de dengue? Hoje nós temos quatro coberturas que uma pessoa que tem dengue poderia ter acesso, né, obviamente a cobertura de morte seria o caso mais extremo, a pessoa vira óbito, né, mas nós temos a cobertura de renda hospitalar também, no caso de uma internação, a pessoa recebe uma renda, né, que é para repor aquele período que ela não consegue trabalhar, a gente não paga o hospital, não somos um seguro-saúde, né, e essa cobertura, inclusive, ela é amplamente distribuída pela Prudential, e nós já, esse ano, pagamos algumas indenizações de renda hospitalar justamente para pessoas que tiveram a dengue em casos mais graves que necessitaram de uma hospitalização, né. Como o Bernardo comentou, temos a cobertura de diária de incapacidade temporária, então é a pessoa que não precisa se internar, porém, ela está com alguma, ela não pode trabalhar, ela está em casa, né, ela tem um caso que é menos grave, né, e nós temos também um produto chamado Doenças Tropicais, que é um produto que paga pelo diagnóstico da doença. Então, no caso, e aí não somente a dengue, né, mas zika, chikungunya, febre amarela, né, é o diagnóstico. Então, nós cobrimos todas as situações, né, desde o diagnóstico ou a pessoa que tem uma situação menos complicada está em casa, sem poder trabalhar, numa hospitalização ou, no caso, mais extremo de óbito. Assim, os números recentes que eu estava pesquisando sobre a dengue, mais ou menos 6%, de 3 a 6% dos casos, a pessoa precisa ir para o hospital. E a mortalidade está ali 0,0 alguma coisa. Então, coloca aí 0,03, 0,05. Então, sim, acontece óbito, não é muito, não é uma doença com alta taxa de mortalidade, é uma doença com taxas de internação, de precisar ir para o hospital relativamente alta, então, 3 a 6% já é um número considerável. Também, clientes ASUS receberam bastante indenizações de diárias de internação por conta da dengue, mas o principal, na minha opinião, é que os outros 97%, por exemplo, que não foram internados, dificilmente conseguiram trabalhar. É uma doença que deixa muito... É uma doença que ela te derruba. Você fica ali pelo menos uma semana, duas, o tempo médio de afastamento dessa doença são duas semanas. E o que mais tem acontecido é justamente essas pessoas que ficaram em casa, impossibilitadas de trabalhar, e aquelas que contrataram a cobertura de renda por incapacidade temporária, elas, sim, receberam todo esse período que ficaram afastados por conta da dengue, receberam ali, por exemplo, se ficou 14 dias afastado, recebeu 14 dias da sua diária contratada, que é bem equivalente à renda mensal daquela pessoa, proporcional ao número de dias que elas ficaram afastadas. E uma dúvida, rapidinho, antes de passar para a Nicole, tem algum período de carência para poder acionar essa indenização para quem contrata esse seguro? Só para a gente deixar claro aqui. Isso depende da cobertura. A nossa cobertura de doenças tropicais, que eu comentei que é o diagnóstico, tem dois dias de carência. Então, na verdade, é uma carência quase que irrisória, mas há outras coberturas que têm carência de 30 dias, aí vai depender, cobertura de morte não tem carência no geral. Entendi. Nicole, falando um pouco mais agora de plano de saúde, você comentou já algumas situações que têm acontecido, que geram dúvida nos usuários, mas eu queria deixar bem claro para quem está ouvindo, qual que é o direito do usuário no diagnóstico e no tratamento da dengue? Tem algo específico? Essa pergunta precisa ser dividida, porque nós falamos em alguns momentos aqui sobre produtos relacionados às seguradoras, inclusive foi mencionado, a gente não é seguro-saúde, porque há uma grande confusão com relação à estrutura de custeio de serviços de saúde no Brasil, porque a gente tem uma sistemática de saúde suplementar, em que os planos de saúde entram, mas a gente tem uma sistemática de seguros, em que você tem o seguro-saúde, mas você tem uma série de outros produtos em que você também tem acesso a coberturas relacionadas a adoecimento, ou incapacidade, invalidez, etc., mas que hoje também já são utilizados em conjunto quando você se vê em uma circunstância ali de impossibilidade de trabalho, ou até mesmo com alguma consequência em decorrência de alguma doença. A regulamentação do que a gente tem de seguro no Brasil, ela é separada do que a gente tem de regulamentação da saúde suplementar, que são os planos de saúde. Quando a gente fala de saúde suplementar, a gente está falando de ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Quando a gente está falando de seguro, a gente está falando da SUSEP. Por que é importante fazer essas diferenciações? Porque hoje, inclusive, há um amadurecimento com relação ao consumo de serviços de saúde e coberturas para complementação desse custeio, mas ainda há muita dúvida sobre quais são as diferenças, e muitas vezes aquela perspectiva de que contratando um seguro saúde ou contratando um serviço que vá ter uma cobertura para alguma circunstância, eu vá poder utilizar da mesma maneira como eu utilizo um plano de saúde. E a gente sabe que essa dinâmica é diferente. No caso dos planos de saúde, a gente tem um mecanismo de utilização em que o beneficiário, que quando a gente está falando de plano de saúde, a gente utiliza essa terminologia do beneficiário, ele procura um suporte de saúde dentro da rede credenciada, que é aquela rede que fornece os serviços de saúde mediante a contratação do plano de saúde. Então, ele vai procurar o médico, fazer o exame e etc. E aquilo ali vai ser custeado pela operadora de saúde com co-participação ou sem co-participação, a depender do contrato que ele tem. Alguma coisa que não estiver dentro da cobertura, ele vai ter que desembolsar ou discutir com a operadora se aquilo ali deveria estar sendo custeado ou não. No momento dessa discussão, é o que a gente fala sobre a cobertura dos planos de saúde, que hoje é o maior número de demandas judiciais é justamente para discutir ou solicitar fornecimento de algum tipo de cobertura em específico, seja para internação, cirurgia, medicamento de alto custo ou terapias que eventualmente não estejam no hall, que é aquela lista que vincula ali o que os planos de saúde precisam fornecer. Quando a gente está falando de outros serviços, até mesmo vinculados a esses produtos que as seguradoras disponibilizam, a sistemática de utilização é diferente, porque você parte de um raciocínio um pouco específico, um pouco diferente de que você tem ali as coberturas e vai ser feita a avaliação para que a cobertura seja realizada e haja o custeio ali. Existem outros serviços de saúde que se equiparam muito mais a uma contratação particular quando você demanda um determinado serviço, atendimento, uma consulta, um exame e você faz aquele pagamento. Hoje a gente tem algumas zonas cinzentas até do ponto de vista de que você já tem pessoas que acumulam a utilização desses mecanismos. tem pessoas que fazem que é engraçado, né? Hoje você já fala com muita tranquilidade desse planejamento para a saúde. Então eu tenho um seguro para custear eventual custo com os dias em que eu estou parado, que eu não estou trabalhando, mas eu também tenho um seguro que é um seguro saúde em que ele vai custear a diária hospitalar, os procedimentos que eu precisar realizar, mas eu também tenho um plano de saúde que, vamos dizer assim, ele cobre a parte geral e se eu precisar de algo específico eu consigo complementar com esses outros produtos. Então assim, qual é o direito? O direito é de ser atendido conforme a contratação que essa pessoa realizou. E muitas vezes a grande dificuldade é justamente o fato de que as pessoas contratam sem compreender o que elas estão contratando. Joyce, você comentou sobre as assistências, que vocês fornecem as assistências que são oferecidas pelas seguradoras aos segurados, certo? Nesse caso de Dengue, em que tipo de seguro que geralmente é usado essas assistências? É no residencial? É no automóvel? Explica para quem está ouvindo a gente como que funciona geralmente. Legal. Sim, normalmente é no residencial, o que a gente chama aqui de dia a dia. Então a gente tem já alguns produtos, como eu mencionei anteriormente, eles já fazem parte ali do hall, do combo de serviços prestados da assistência 24 horas para os lares dos clientes. E aí a gente entendeu aqui dentro de uma necessidade, de uma dor diante do cenário que a gente tem vivido, que o serviço isolado por exemplo, de dedicação ou de limpeza de caixa d'água como a gente falou, ele não seria 100% eficiente para conter ali, para prevenir e proteger o lar do cliente. Então a gente achou por certo estruturar um produto completo e oferecer um único produto que tenha toda essa gama de serviços que fazem essa prevenção da casa, do lar do cliente. e aí acho que o nosso grande compromisso aqui é realmente isso, proteger, cuidar, prevenir com que esse cenário que o pessoal tem falado bastante aí na roda de conversas sobre saúde, a pessoa ficar impossibilitada de trabalhar ou muitas vezes até casos mais críticos aí virar óbitos como a gente infelizmente tem percebido cresceu esse número, é a gente realmente não deixar chegar nesse cenário, acho que é o nosso grande compromisso aqui, né, e até complementando um ponto de atenção é que a gente sabe que as estatísticas elas mostram um cenário inédito, né, dos casos de contaminação e de óbitos, no entanto, também há estudos que o pior período ainda está por vir, né, que abril e maio são os piores períodos de maior contaminação, maior índice, então, acho que é um ponto de atenção para a gente principalmente aí para o mercado segurador olhar para esse compromisso de prevenir e de ajudar a apoiar os clientes ali a não chegar nesse cenário de contaminação ou de óbito como a gente tem falado. Já que ela puxou esse gancho dos próximos meses, né, o que que vocês veem para esses próximos meses, né, nesse atendimento aos segurados, né, aos beneficiários, qual que é a expectativa que vocês têm? Vocês concordam, né, com o que a Joyce trouxe, que de fato os próximos dois meses devem ser piores mesmo? Como que vocês estão se preparando para esse atendimento? Infelizmente, a gente acredita que pode sim aumentar os casos como a Joyce comentou e foi por isso que a gente se antecipou e quis deixar os nossos segurados mais tranquilizados com questão à cláusula de epidemia, né, e vamos continuar oferecendo os nossos produtos e lembrando da importância dessa proteção, né, a gente está para, inclusive, fechar um contrato de distribuição massificada do nosso produto de doenças tropicais, né, o que é massificado para quem não conhece o termo? Massificado é uma distribuição em grande escala, que ele é um produto barato, né, então uma oferta via meios digitais é o ideal para chegar a uma maior parcela da população, então a gente pretende intensificar o volume de vendas desse produto, porque ele é importante para a reposição de renda ou para qualquer problema de tratamento que essa pessoa precise, né, medicamentos, por exemplo, e deixando os nossos segurados tranquilizados que mesmo numa epidemia a gente não vai excluir e não vai utilizar a cláusula que existe nos contratos padrões de seguro de vida. Perfeito. Uma linha bem parecida, o foco que a gente está agora é de comunicar os nossos clientes e tranquilizá-los, porque essa cláusula, esse risco excluído de algumas coberturas, isso quando a venda ela é bem feita, o cliente tem essa ciência e agora ele precisa saber que mesmo com aquela cláusula a gente vai honrar a seguradora parceira, a resseguradora parceira, todos honraremos aí os compromissos firmados lá atrás. eu também vejo como uma oportunidade, é impressionante, infelizmente, um efeito colateral de algo triste, que no caso foi a pandemia de covid, da covid, agora essa possível epidemia de dengue, acaba sendo um momento de conscientização e de despertar da população sobre a importância desse tipo de cobertura. então existe sim um vento de cauda que a gente está usando para comunicar a importância e todo mundo conhece alguém que deixou de trabalhar por conta da dengue, acho que já chegou aí no nosso vizinho, já chegou na gente mesmo, aí provavelmente estatisticamente alguém aqui do Andara já teve dengue e esses assuntos eles espalham, então acho que é um momento bom para a gente também conscientizar a população que não tem seguro da existência desses produtos, até porque muitos acham que o seguro de vida é só para a morte e não, falamos aqui de vários produtos que a pessoa pode receber essa indenização sem, claro, ir a óbito e pelo contrário, que esse produto ajude a maximizar todas as chances de recuperação, de ficar bem logo e inclusive de voltar a trabalhar o mais rápido possível. Acho que na verdade a gente vem passando por um processo de reflexão, estruturação, amadurecimento e diversificação do que a gente entende enquanto assistência de saúde e no Brasil a gente tem características específicas, um país tropical enorme, né, a gente sai de uma ponta do país e vai para outra como se você tivesse mudado de país pensando nas questões de clima, distribuição demográfica e etc. O que é também um grande desafio para essas empresas que estão no setor para elas conseguirem estruturar e dar efetivamente assistência àqueles que contratam seus serviços porque você vai esbarrar nas dificuldades e diferenças sobre rede credenciada, disponibilidade, quantitativo, etc. Então, pensar sobre estruturação e planejamento de saúde do ponto de vista do usuário, de quem vai utilizar esses serviços, passa a ser quase que um dever, né, de certa maneira no Brasil a gente tem essa visão sobre o sistema único de saúde que acabaria fazendo com que a gente não precisasse se preocupar com relação a isso. A mesma sistemática que a gente vê com relação à previdência e que a gente sabe que não é verdade. Então, hoje, pensar em como eu vou estruturar o meu acesso a serviços de saúde precisa ser algo que está, inclusive, dentro do próprio orçamento familiar porque, senão, não cabe e é justamente no momento em que você mais precisa que você vai se lembrar que isso precisava estar planejado. A grande vantagem é que você já consegue enxergar e encontrar no mercado outras opções. Até certo tempo atrás, a gente acabava ficando aí na dualidade do sistema de saúde suplementar com os planos de saúde e o sistema único de saúde. O protagonismo das seguradoras ofertando serviços e produtos que estão vinculados ao setor de saúde acaba trazendo também uma boa concorrência para aquelas pessoas que muitas vezes já demandaram serviços de operadoras de saúde e acabaram tendo experiências ruins ou para aquelas pessoas que entendem que é necessário fazer a complementação que somente ser atendido pela rede credenciada do plano de saúde não vai ser suficiente no momento em que ela precisar dessa assistência. Parêntese rápido no seu ponto as pessoas esquecem que o plano de saúde na maioria dos casos paga da porta para dentro do hospital mas a conta de internet está chegando debaixo da porta conta de energia e todas as despesas daquela família continuam chegando eu acho que nessas horas que um bom seguro de vida uma cesta completa de seguro de vida que ela entra para complementar toda aquela renda que a pessoa deixou de gerar e também esse aumento de despesa que acaba acontecendo em casos de internações porque igual você mesmo falou medicamentos em vários casos eles são cobertos e aí esse aumento de despesa um seguro como o diário de internação hospitalar ou de renda e principalmente de renda de incapacidade temporária ele entra justamente para complementar esse gap Nicole uma coisa que eu queria que a gente estava falando aqui até antes de começar a gravação eu acho legal a gente deixar bem claro para quem está acompanhando a gente que a gente falou da questão de decreto de epidemia até foi algo acho que muito comentado no mercado na época da covid que na verdade foi até pandemia não foi nem epidemia como a gente todo mundo aqui bem sabe mas qual que é a diferença o que essa palavra epidemia ela traz de novidade de mudança para todos esses pontos que a gente estava falando porque até o momento pelo que a gente viu aqui tem um decreto de emergência qual que é a diferença para esse decreto de emergência para o decreto de epidemia o que muda na verdade assim a gente tem a endemia a epidemia e a pandemia nós somos por natureza como país tropical um país de endemias porque a gente sabe que em determinados momentos do ano algumas doenças vão surgir porque elas tem essa característica quando a gente escala isso e acaba indo por um cenário de epidemia e pandemia o não só o sistema de saúde mas e é uma coisa que é muito importante mencionar a gente fala de SUS e automaticamente vem a parte de assistência à saúde direta pronto-socorro as unidades básicas de atendimento o famoso postinho o famoso postinho e etc só que existe uma parte do SUS que está diretamente ligada à questão da epidemia que é assistência social porque quando a gente está falando dos programas de saúde da família e até mesmo daquele regime de prevenção de epidemias a mesma verba e é uma estrutura semelhante que precisa inclusive tratar de prevenção e aí qual que é a grande diferença quando você tem esses estados declarados de epidemia de pandemia você passa a autorizar que determinadas ações dentro do poder público possam ser tomadas com uma velocidade maior então compras de suprimentos as definições do que pode ser feito ou não pode ser feito por quem pode ser feito elas acabam sendo modificadas para dar celeridade e dar uma resposta eficiente porque dentro da sistemática do poder público tudo aquilo que não é previsto é proibido então quando você está numa sistemática de urgência vamos chamar assim você precisa tomar algumas decisões rápidas e fica ali proibido em decorrência da não previsão daquilo mas isso também impacta a esfera privada os contratos entabulados entre esses contratantes os beneficiários segurados e etc também são impactados a partir do momento em que a gente tem um estado de epidemia ou pandemia por isso que isso foi mencionado porque há a perspectiva de que isso são fatos que não podem ser previstos e que por motivos de força maior os contratos entre particulares eventualmente podem ter ou parcialmente o seu efeito suspenso ou alguma alteração com relação ao que for estipulado dentro daquele contrato que é o que eles colocaram como risco excluído no caso exatamente é até uma uma provocação e uma pergunta que se faz ah eu faço seguro vou dar um exemplo mais palpável que eu acho que todo mundo acaba entendendo melhor eu faço seguro do meu carro mas eu moro numa cidade que tem enchentes e aí a minha a pólice não cobre enchente de que que adianta mas a questão não é essa a questão é que dentro da relação entre essas partes existem fatores que são imprevisíveis e que entre aqueles aquelas pessoas estabelecer aquela cobertura faria com que aquele contrato fosse desproporcional para uma das partes então assim a gente sai de uma lógica de saúde para uma lógica contratual e é nesse ponto em que a mudança com relação a uma endemia uma epidemia e uma pandemia afetam os negócios eu acho que ela foi perfeita na resposta eu acho que eu complementaria só uma questão sobre a exclusão que existe no seguro de vida a imprevisibilidade como foi comentado e também o efeito catastrófico então as seguradoras se protegem de efeitos catastróficos de sinistros possibilidades em massa que não são previstas e não são precificadas para isso então é mais uma razão porque essas cláusulas existem legal que tipo de cuidado essas pessoas devem ter seja para contratar um seguro que vá protegê-la de alguma forma enfim ou se ela ainda está na dúvida se vale contratar um seguro se não vale enfim ou uma assistência no caso da Joyce o que essas pessoas elas têm que que tipo de cuidado que elas têm que ter o que elas têm que prestar atenção para contratar algo que algum produto que não a deixe desamparada em um momento como esse eu diria que para contratar um seguro a pessoa deveria estar atenta se a empresa que está oferecendo aquele seguro se ela retirou essa essa cláusula nem retirou mas se ela vai honrar o compromisso de indenização mesmo com uma cláusula de risco excluído nas condições gerais além disso ela reparar bastante nos termos técnicos de seguro entender por exemplo a importância de contratar uma franquia adequada a situação dela por exemplo você pode contratar um seguro um seguro de renda por incapacidade temporária ou de área de incapacidade temporária que tenha 14 dias de franquia o afastamento médio da dengue é mais ou menos 10 a 14 dias então essa pessoa não receberia nada em função dessa franquia então se a pessoa tem a expectativa de se proteger por aqueles 10, 15 dias que ela ficará afastada ela deveria olhar bastante isso e olhar também se aquela empresa retroage a franquia por exemplo tem empresas que se você ficou 11 dias afastado e a franquia é de 10 você recebe apenas um dia porque os outros 10 serviram para pagar essa franquia mas tem empresas que retroagem a franquia então se você ficou 11 dias afastado a franquia é de 10 não tem problema você vai para o primeiro dia e você recebe 11 dias porque ela retroage essa franquia então eu diria esses são os principais pontos e claro tem que fazer sentido tem que caber no bolso não pode ser algo em que o cliente contrate algo muito acima daquilo que ele está disposto a pagar por isso e por isso a importância de ter um bom planejador financeiro um bom corretor de seguros alguém que entenda de fato desse assunto para orientá-lo a tomar as melhores decisões eu vou ser um pouco mais simplista mas que eu acho que ou talvez até simplória mas eu acho que a grande questão com relação a essas circunstâncias e que é cultural mas é aceitar que coisas ruins acontecem porque a bem da verdade que o brasileiro ele tem um e nem sei se é só o brasileiro porque a gente sabe que tem uma questão cultural até de cunho religioso e tudo mais que é a coisa do se eu pensar eu estou atraindo não vou nem falar disso porque vai que e aí as pessoas não se preparam existem outras questões relacionadas a esse planejamento de saúde e que impactam nesses serviços inclusive coberturas de seguro como a questão do testamento vital as diretrizes antecipadas de vontade porque impactam quem vai ser o meu tutor no momento meu tutor não quem vai ser meu representante legal no momento em que eu esteja incapacitado mas que as pessoas não falam sobre isso então assim hoje a gente tem o acesso a informação profissionais tão bons representando empresas que disponibilizam bons serviços mas que muitas vezes a barreira para contratar o custo é sempre um fato porque os nossos limites os nossos recursos sempre tem uma limitação mas muitas vezes essa barreira ela é até anterior ela é muito mais do é aquele tabu dizem que só tem doença quem faz exame então assim se eu contrato uma cobertura alguma coisa eu passo a ser um candidato a ter um problema de saúde não as vezes você está tão tranquilo que você vai até adoecer menos e existem as questões relacionadas ao meio em que nós estamos inseridos num país tropical como o Brasil a gente tem que lidar com essas questões específicas e não tem muito o que fazer óbvio saneamento básico prevenção vão sempre diminuir esses problemas e no caso da vacinação a gente acaba tendo a perspectiva até de eliminar isso como várias doenças já foram eliminadas mas sobre esses serviços e essas contratações eu acho que estar aberto a pensar sobre de fato é uma necessidade algo que se impõe Denis qual sua mensagem? Bom eu acho que o Bernardo foi bem completo no comentário dele focado em seguro de vida o que eu agregaria essas coberturas que nós comentamos principalmente a de renda hospitalar e a de área de incapacidade elas são coberturas que atendem qualquer tipo de doença não somente a dengue então são coberturas pensadas para proteger de doenças que um segurado pode ter por isso que existem as carências e você me perguntou mais cedo das carências essas coberturas geralmente tem carências mais longas dependendo da doença não geralmente são carências iguais independente da doença e por isso que elas são um pouco mais longas porque são para qualquer tipo de doença se a pessoa está neste momento exclusivamente preocupada em se proteger contra dengue ela precisa procurar um produto específico para isso como eu comentei anteriormente e aí a carência tem uma carência menor então a mensagem do Bernardo foi nesse sentido de se preocupar com a carência se preocupar com a franquia e se essa cobertura ela é específica para a necessidade momentânea que essa pessoa está procurando ou ela pode aproveitar também que é a necessidade da dengue agora e se proteger de diversas outras coisas e comprar produtos mais complexos mais completos no caso Joyce o que você nos diz? legal acho que a gente falou muito aqui sobre a pessoa já estar contaminada já estar no cenário ali de estar com a dengue eu vou muito mais do ponto de vista preventivo mesmo a gente infelizmente ainda se depara com muitos clientes que contrataram o seu seguro e que no momento da utilização eles não têm a profundidade correta do que eles contrataram quais foram os produtos os serviços o que agregou valor para ele ali naquela contratação então acho que falando aqui muito com o chapéu de assistência 24 horas e olhando para os bastidores aqui das grandes seguradoras que nós temos aqui dentro da Tempo eu diria que os clientes eles precisam realmente dar uma atenção especial às coberturas que ele está contratando acho que inclusive os corretores no momento da venda trazer essa clareza para o cliente trazer essa proposta de valor o que ele vai ganhar de benefício e desse viés de proteção mesmo de promover a tranquilidade para o cliente ele contrata aquele serviço porque ele quer ficar tranquilo ele quer se sentir seguro cuidado quando ele precisar de uma emergência ele vai ter todo o respaldo todo o cuidado do outro lado da empresa contratada e acho que tem um outro ponto bastante importante também falando em assistência que esses serviços por exemplo uma dedetização uma limpeza de caixa d'água uma limpeza de calhas esses serviços isolados quando necessitam ser contratados o cliente nós consumidores a gente fica muito na mão do prestador de serviço então você não sabe muitas vezes da procedência daquele serviço e isso acaba encarecendo bastante você comprar contratar esse produto isolado ele acaba saindo muito mais caro principalmente nesses momentos hoje uma dedetização ela é muito mais cara do que por exemplo era no semestre de dois mil no segundo semestre de dois mil e vinte e três porque as pessoas estão precisando mais elas estão buscando mais e aí quando a gente já se prepara a isso e contrata uma assistência vinte e quatro horas que traz né esse valor traz esse cuidado essa prevenção você já está assistido quando você precisar você tem ali uma empresa né que íntegra profissional já que vai buscar e vai mandar profissionais na sua casa que de fato façam um serviço com qualidade com excelência e com garantia ali da prestação que é o que a gente aqui a tempo tem como principal compromisso maravilha pessoal queria agradecer a presença aqui de todos vocês acho que a gente fez um programa muito rico né de informações espero que tire muitas dúvidas de quem está acompanhando a gente e enfim é isso obrigada viu pela presença pela conversa obrigado obrigado pessoal obrigado no programa de hoje nós mostramos como o mercado segurador tem respondido ao surto de dengue no atendimento aos seus usuários e clientes você que está assistindo a gente no youtube deixa nos comentários o que você achou desse tema se você ainda ficou com alguma dúvida comenta aqui também aproveita e já se inscreve no nosso canal para não perder nenhum episódio novo o Tá Seguro está disponível também nas principais plataformas de podcast então já segue a gente lá na sua favorita o programa de hoje teve produção roteiro e apresentação de Jamil Iniero direção técnica de Mariana Chimojo e Leonardo Tanaka e edição de Tiago Viana a coordenação editorial é de Diego Maia muito obrigada por acompanhar mais um episódio com a gente e até mais você pode aprender música clássica aos 20 ou gostar de jogar videogame aos 60 dar a volta por cima aos 30 a vida não precisa ser 880 o importante é ser quem você é a melhor parte de um seguro de vida é nem lembrar que precisa dele mas se precisar deixa que a gente cuida de você Icatu vida pra toda vida e aí e aí Legenda Adriana Zanotto